Me diz o que ela seguida fica pra mim Se ela é o morango aqui do nordeste Sabe, eu sou o calma da peste Apesar de colher as batatas da Perna Apesar de colher as batatas da terra Da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos tentar conseguir dinheiro sempre Mesma coisa, direto, 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 direto Vamos tentar conseguir esses 20 mil mais rápido possível Pra poder se mudar daquele terreno Porque quando eu saí de lá já tinha raposa comendo as minhas plantas, tá? Então antes de começar o vídeo, deixa o like aí Se inscreve no canal e simbora Bom gente, assim como terminou no vídeo passado Ó, estamos começando, tá? Aí ó, começando no mesmo lugarzinho Que a gente vendeu nossas plantas Que deu mil simoleons Para a nossa conta 5.242 Gente, eu vou tirar Ó, a minha mesa daqui E botar, ai meu Deus Não dá pra clicar não? Pronto E botar lá do outro lado Tá? Porque lá eu acho que vende melhor Então ó, vou pegar a minha mesa Vou colocar lá E outra, vocês falaram que essa mesa serve também como geladeira Então, se eu ganhar uma torta Eu posso botar dentro dela que não estraga Tem que ter cuidado pra não vender, né gente? E o planeta tá cheio de alienígenas, gente Ó, Pinta-seguerra é um local É um local muito Bom para todas as espécies Todos os tipos de Seres, né? Então tá cheio de alienígenas Espalhado por aqui Ó, agora eu vou começar a vender minhas coisas Aqui, gente Se eu contar pra vocês que eu tinha É, eu tinha pescado um monte de coisa em off Eu não vou pescar um pouquinho em off Porque Aí o que que vai acontecer? Eu não vou passar muito tempo Tá, tá, tá Pescando Pra não ser chato Volta! Oh meu Deus do céu Onde é que essa mulher vai? Olha Foi só deixar lixo ali? Aí, gente Vocês acreditam que eu perdi? O jogo fechou? Ou seja, eu perdi tudo que eu tinha pescado Eu tinha pescado mais dois peixes daquele caro Né? E tinha pescado Deixa eu ver se eu lembro Atum Muito atum Um cristal Uma margarida Eu acho que só Então Eu perdi isso Né? Deixa eu colocar aqui as coisinhas no inventário, gente Continuar colocando Vocês falaram que não estraga, né? Então é bom todos os peixes ficarem aqui Deixa aqui também Mapa do tesouro Vou botar as pedras Tem pedra, né? Três pedras Oh meu Deus do céu Ok Eu anunciei esse negócio aqui de novo Não vai vender, tá? Vou ter que arrumar um lugar pra me desfazer disso E é isso Vamos expor objetos e vamos vender Gente, daqui a pouco Eu vou fazer o... Eu vou fazer a tarefa da ruga baixa, tá gente? Daqui a pouquinho Porque eu achei o gnomo, ó A gente precisa conversar com o gnomo E achar dois homens solteiros, ó Tem dois aqui Eu vou perguntar se eles são solteiros Aí se forem solteiros Eu vou lá nela e falo Ó, mulher, tem dois solteiros ali Aí ela vai ficar, tipo, chocada E vai querer eles Eu acho, né? Não sei Então Essa é a missão da ruga baixa Aí, gente, já chegou? A gente vai ir pra comprar Deixa eu ver se tá nos 100% Já tão levando Já tão levando Eu queria acabar pelo menos isso que tá aqui Todas essas coisas que tão aqui Olha, aqui eu acho melhor pra vender, gente O negócio é que ela fica saindo Sabe? Eu tenho que ficar colocando ela pra assumir controle Porque ela fica saindo, ó Sabe? Aí eu acho isso bem chato Aí, ó Vendendo Tá vendendo Devagarzinho, mas tá vendendo, né? Esse peixe aqui ninguém quer comprar Só porque ele é um pouquinho caro Ah, não, esse aqui é truta Já levaram os outros peixes caros? Eu tinha um peixe caro daquele Ai, gente, eu acho que levaram Eu não vi, não Para de conversar Fica conversando aí, pronto Aí, os alienígenas comprando Ó, como eles são legais Viu como é bom você aceitar as pessoas Mesmo sendo de outros planetas, ó Aceita, gente Que eles são legais Não adianta você ficar fingindo que não são Porque são Aí, ó A prefeita já levou três itens, tá? Deixa eu ver Não dá pra ela expor mais coisa? Deixa eu... Acabou a venda de garagem, gente Acabou Espera aí Deixa eu expor objetos Eu queria acabar isso que tá no meu inventário Ai, gente Eu vou botar esse tablet também Ih, eu não tô conseguindo botar o tablet Deixa eu expor os outros objetos Nossa, que coisa difícil E vamos lá Nossa, se aqueles peixes estivessem aqui, gente A gente ia conseguir seis mil, tá? Eu tenho essa certeza É a hora mais feliz para os Sims Mãos de vaca Todos aproveitam os drinks com desconto Ah, tá Olha, ó Todo mundo chegando pra comprar Ó, a prefeita já veio de novo, ó Ela falou que vinha Então ela veio Será que chega a seiscentos? Chega não As coisas que estão aqui, chega não Aí, ó Cinco mil setecentos e oito Deixa eu expor mais objetos aqui É porque ela fica conversando E não coloca os outros Pronto Agora sim Pode conversar Pode, pode, pode Ai, gente Assim é muito difícil do lixo ao luxo, né? A gente vendendo do inventário é uma coisa Agora, gente Assim, vendendo na mesinha É Se torna um pouco difícil Você É quinta Quarta-feira Nossa Tá longe ainda do sábado Vocês falaram pra eu vender só sábado Mas, gente Tá tão longe do sábado Eu quero ter dinheiro Eu quero dinheiro Pronto, gente Só falta uma pedra Vai, 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 vai Vai Droga Iniciar de novo Vem, 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 vem Vem, só falta uma pedrinha Vem, 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 vem Meu Deus Só falta uma pedra, gente Uma pedra Vem, uma pedra Vem famosa Celebridade Estrela em Ascensão Vem pra cá Ai, gente E vai Tá piscando por quê? Duas horas ainda de venda Isso, olha Você não vai se arrepender Se você comprar essa pedra Essa pedra combina Com qualquer ambiente Opa, já achei os solteiros Parroga baixa, ó Já achei os solteiros, tá? Vou me apresentar pra todos Porque eu sou desse Pronto Seis mil e sessenta e oito Simoleons Seis mil, é Seis mil e sessenta e oito simoleons A gente passou O nosso objetivo Que era seis mil Né Então, agora com isso Falta o quê? Quatorze mil simoleons Para Nossa casa Então A vida após a morte Pode ser difícil Vem contar seus infortunios Ao garçom E aproveite as bebidas Com descontos É a noite dos fantasmas Sai Quem é alecrim dourado Sai Eu tenho que perguntar aqui Sobre a solteirice Do rapaz Perguntar se é solteiro Ó, gente Tem que cumprir, ó Aqui, ó Encontrar dois sim solteiros Se ele disser assim Sou solteiro Mas a quinta quinta Tá podendo Volta Olha O cara foi embora, gente Por causa dessa mulher Deixa eu ir pra bem longe dela Esse aqui Eu acho que é casado, gente Vou perguntar esse aqui Se é solteiro Vem, Lilian Perguntei se é solteiro Eu vou perguntar a ela Se ela é solteira Pronto Eu tenho que perguntar Esse é o meu objetivo Cara, mas esse negócio De ficar outros Cinzentando no assunto Atrapalha tudo, cara Simplesmente Não consigo perguntar, gente Pior que qualquer lugar Que eu for Aí, é solteira Pronto, deu certo Qualquer lugar que eu for Os outros cinzas vão atrás Vão ficar atrapalhando, ó Pronto Perguntei É solteiro Pronto, deu certo Falar com o gnomo Aí, gente Tem esse gnomozinho Vem aqui, ó A gente conversa com ele E o gnomo vai contar alguma fofoca Porque meio que ele não Tem nada o que fazer da vida Ele fica só aqui parado, tá E não tem nada o que fazer da vida Vou acordar cinco da manhã Pra colher todas as minhas coisas Por quê, gente? Porque a raposa Tá indo roubar Tá? Eu tô já pra botar uma cerca Mas eu não quero gastar o dinheiro A raposa Tá indo roubar lá E tá Tá uma coisa bem chata Eita, a Agatha já foi embora Na verdade É a Agnes que tava aqui, né? Amanhã eu encontro ela E falo Vai ser o jeito Colher uma moita de framboesa caseira É pra ela também Onde que eu acho framboesa? Eu acho que nessa estação Não tem não, tá? Ó, aqui tem framboesa Mas nessa estação Não tem É, vamos ter que esperar Vamos voltar pra casa Vamos Pega o Uber Consegui um dinheirinho bom, né? Pega um Uberzinho pra casa Mas não deixam ela ir conversando Que saco Ela não gosta, ó Ela é solitária Ela não gosta de conversa Chegamos Chegamos em casa Vamos tomar um banho Vamos mijar E vamos dormir Tem o que comer? Tem morango, eu acho Não, mas ela não vai comer agora, não De manhã ela come Eita Vou ter que botar esse prato sujo aqui no inventário Gente, ainda tem peixe no inventário Eu pensei que eu tinha vendido tudo Que bom, né? Mais dinheiro Nossa, eu jurava que eu tinha vendido tudo Tava aparecendo só esse aqui Eu pensei que é só esse aqui Nossa Tá, né? Tem problema não Tô achando ruim, não Gente, ó É quatro horas da manhã E às cinco É a hora que começam a florescer as coisas O negócio é que a raposa vem Vem ainda não Acorda Não floresceu também Todas as coisas, não Vem colher esse aqui todo Rápido, corre Depois tem muita Muita coisa pra vender, tá? Daqui a pouco a gente tem Uma imensidão de coisa pra vender Vamos comer o moranguinho do Nordeste Isso, comer o moranguinho do Nordeste Eu acho que eu vou plantar mais morango, gente Porque morango, ele vende bem Trinta e dois morangos Duzentos e oitenta e oito Vinte e oito De cinquenta e seis, ó Deixa eu ver aqui Vinte e seis Cada um custa um Então morango Deixa eu ver Margarida Quatorze Sete Custa dois Aí, gente O morango é o que realmente dá mais Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Vou optar dez, tá? Aqui tem mais Quinze pezinhos de morango Pronto Quinze pezinhos de morango Tá bom Nossa, vai dar muito bom, gente Isso Sabe por quê? Porque o morango custando dez Quinze Muito dinheiro Não sou muito bom de matemática Assim, na hora No supetão, não, tá? Vou regar também Tá chegando o dia do amor, gente Pra quê? Tem nada de amor Nada mais de amor Aqui Ela não vai curtir Nada do amor Pronto Agora o que eu ia fazer mesmo Ah, eu tenho que falar lá com a Agatha Né? Deixa eu evoluir aqui E ok Eu acho que eu não vou agora Agora não Vou pescar Tem que ter a nossa horinha de pesca Né, gente? Nossa hora de pesca É o crucial Do desafio Pra gente poder Vender tudo Nossa, o vento tá pra quebrar a janela Vocês tão ouvindo? O vento batendo forte Bate forte Coração Bate... Ai, gente Esse negócio de gelatina não vende Eu não sei por quê Que eu insiste em pegar isso Não vende Não adianta Esse negócio também aqui, ó Mal vende Peixe, véi Comido Só a carcaça Só as espinhas Ninguém compra Aí, um lambari de 8 Valendo 8 Vamos tentar chegar ao nível 9 De pesca Eu já tinha chegado antes, né? Mas aí eu não salvei Eu tinha chegado ao nível 9 Tava quase no nível 10 Aí, ó Pegou outro robalo Lá está a raposa Essa raposa vai acabar Doutando ela Aí, ó Peguei mais... Chegamos! Nível 9 Peguei mais umas pecinhas De aprimoramento Acho que eu vou vender Esse tablet, gente Não dá pra eu ficar Me prendendo, sabe? Aí, ó A raposa, ó Ela quer fazer amizade com a gente Mas rouba minhas coisas Não tem como eu ter amizade Com uma pessoa assim, gente Não dá Peguei uma perca E deixa eu dar uma olhada Aqui ao redor, gente Se tem algumas coisas Pra gente colher Né? Hum Aqui tem algumas coisas Pra colher, viu? Não Não dá pra colher Saco Sário está perguntando Se eu queria ir à casa dela Passar o tempo Não, amiga Quero não Tô ocupada Ela pensa que a gente não trabalha Ela vive no pub trabalhando Mas ela não quer que a gente trabalhe Só pode Pronto, gente Ela já tá bem mal, viu? Ela não consegue nem colher nada Nem fazer nada Pronto Ela colheu esse aqui Nossa Não dá pra colher esse Mas dá pra colher o outro Aí o outro vem automaticamente Pra cá e colhe Legal Deixa eu ver se tem algo De diferente Pra gente plantar aqui Gente, tem nada Tudo que a gente já tem Sabe? Então vamos comer Uma coisinha Um moranguinho E pronto Mais uma vez Nosso episódio inteiro Pescando, né? Fazendo isso Quatro da manhã, gente Eu vou abrir minha venda logo Quatro da manhã, tá? O que eu vou colocar pra vender aqui? Vou colocar o tablet Vou ter que colocar o tablet Vou ter que colocar o tablet Tá? Porque Tá dando em nada E vou colocar esses outros peixinhos aqui Ó Que eu jurava que eu já tinha vendido tudo Por isso que eu não achei naquela hora Não tinha vendido por queira nenhuma Vou vender até esse negócio sujo aqui Vamos lá Venha 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 Assumir o controle Expor objetos Logo Ai, meu Deus É pra eu expor logo Eu expunhei o tablet Será que tá dando? Ai, tomara que alguém compre Aí, iniciar a venda Pronto Cinco da manhã Cinco da manhã Ainda não dormi nada Pensando em tua beleza Louco Eu vou ficar Olha, já chegou os alienígenas Olá, alienígenas Saiba que vocês são muito bem-vindos Aqui no meu lote Muito bem-vindo aqui na minha casa Na minha cidade Tá? Então, ó, comprem aí Compre algumas coisas Comprou o tablet por mil e quinhentos Comprou o tablet por mil e quinhentos Meu Deus Eu não estou acreditando Isso é um fenômeno da música nacional e internacional Eu tô muito chocado, gente Tô muito chocado Não tava dando pra botar o tablet no lote Lá Mas tava dando pra pôr o tablet Mas dá pra botar o tablet Pra vender aqui Lá vem Lá vem a raposa, gente Ai, meu Deus do céu A raposa, gente Vai roubar minhas coisas Meu Deus O tanto de morango Meu Deus Tá dando certo Jesus Tá dando certo Mas se a raposa chegar aqui Meu filho Prato cheio pra ela, tá? A bichinha tá com fome, né, gente? Deixa roubar um Não tem problema, não É só porque eu tô ganhando dinheiro Porque se eu não tivesse Eu tava Tô com ódio Viu? Ih, eu tenho que falar com a Agatha ainda, gente Meu Deus Tem que dizer pra... Olha, a mulher levou o prato sujo Por 24 simoleons Viu? Isso, alienígena Vai Meu Deus Vamos ficar rico Deixa eu chamar a Agatha aqui Olha, gente Levou o peixe por 422 400 Num peixe Ai, meu Deus Tá acabando a venda de garagem Tá acabando Tá acabando Vem, vem, vem Isso, isso, isso Acabou Tá Deixa ela aí colher agora ali tudo, né? Deixa eu ver Nós temos 25 morangos aqui, gente Então vamos ver com quantos morangos a gente vai ficar Mais de 99 morangos, tá? Mil e... Mil e 30... Meu Deus Eu não tô acreditando A gente tá com mais de mil simoleons de morango Tá, vou vender o restante dessas coisas, tá? Meu Deus A Agatha tá chegando, gente Chegou Deixa eu falar com ela Deixa eu dizer pra ela Relatar a fofoca do gnomo Nossa, ganhei um presente Obrigado Ai, que fofinha Deixa eu ver o que é Comida, gente Salsicha com purê Ai, meu Deus Que bom Ela tava com fome, gente Ai, relatar sobre sims solteiros também, gente Contar todas as fofocas Deixa eu ver agora Vamos relatar sobre sims solteiros Já relatei Não, vou relatar agora Comendo a comida que ela Né, me deu Então vamos ver Esse custa 175, gente Essa missão Pronto Cumpri Tá cumprido Eu acho que tá cumprido, né Línea Línea é amiga da feira da Agatha Por hoje Ela fica feliz E oferecer um presente Para se integrar Na comunidade da vila Se Línea quiser dar continuidade A tradição diária Dos amigos da feira Deve encontrar um habitante De Avelândia do Norte E lhe dar um presente De pinta-segueta Que seja apreciado Ai meu Deus Aqui o gnome Se deparou com duas pessoas Da vila Fazendo o que No estábulo para animais Fazendo o que No estábulo para animais Minha nossa Assim você me faz corar Não posso esperar Para contar isso As galinhas Em nossa próxima reunião Do Ponte Cruz Tá, esse aqui eu vou vender Né, gente Que eu não sou besta Eu vendeu o prato sujo Eu vou vender o prato sujo Sim Lá vem a raposa Ih, chegou tarde Raposa Chegou tarde Pronto Ai meu Deus Eu estou muito emocionado Gente, eu estou muito emocionado Porque Se eu conseguir vender Todas essas coisas hoje Conseguir mais um pouquinho A gente termina o episódio Com 10 mil Porque eu vou vender aquela Né, aqueles morangos E tudo mais Então Ai meu Deus Estou ansioso Estou ansioso Para as coisas darem certo hoje Viu A Agatha continua aqui conversando Mas a feirinha está rolando Espera aí Ela não está no controle Gente Agora que ela está no controle Talvez ter certo Ai gente O tablet Eu devia ter vendido Aquilo há muito tempo Perdi Foi tempo ali com Com o negócio Sabia Pronto gente Acabou minhas coisas Ah não gente Eu tenho que ir atrás de mais coisas Eu tenho que pescar mais Eu tenho que ir atrás de mais coisas Para eu terminar esse episódio Muito rico Tá gente É hoje É hoje Hoje que a gente consegue Chegar a 10 mil simonions Viu Lilian pesca Oh meu Deus Um peixe gelatino Logo Falo mal Quando eu falo mal É a primeira coisa que a gente pesca Opa Salmão Salmão É muito bom Custa mais ou menos 80 simonions Quando a gente coloca lá na Lá na mesa Tá gente Eu acho que já deu Já deu aqui Já comprei muita coisinha Oh já pesquei muita coisinha Muitos peixinhos Mas nada Nada assim muito maravilhoso Sabe Nenhum objeto Também Nossa Meu sonho Um objeto tipo tablet Sabe Que a gente pescou aqui Gente Virei a noite mais uma vez Virei a noite mais uma vez Pelo bem Tá Bem de todos Pesquei um atum gigante aqui Mas ele só custe 62 Então enquanto a gente não desmaiar A gente tá batalhando Viu E tô quase chegando no nível máximo de pesca Quase 83% Não acho que a gente não vai chegar agora não Outra margarita Ela pescou Caramba Duas margaridas Margarita pequenina Opa Outro atum É Esse atum vale um pouquinho mais caro Mais peças de aprimoramento Enquanto ela não desmaiar Não sai daqui Pronto Peguei o peixe de lá 231 simoleons Ele gente 233 Peguei outro Ai meu Deus do céu Vai começar a pegar logo agora Que ela tá desconfortável Não era pra começar a pegar agora Pegou um outro aqui de 33 Um robalo Pronto Desmaiou gente Enquanto ela não desmaiasse Eu não ia me embora Tá Mas tudo pela casa dela gente Tudo pra gente poder ter um Né Um um Olha gente A raposa já me roubou de novo Porque tava acelerando Aqui ó Tá aqui Roubou Tá de olho pra roubar mais Tu não vai me roubar Tá Não vai Me ajudar na plantação Não quer né Que é só roubar 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 Cara Morango 1827 simoleons de morango Gente Meu Deus Isso Meu Deus Gente Não me toquei De uma coisa Que hoje é sábado Hoje é dia de feira Então Eu vou lá Tentar vender mais caro Vocês falaram que é um pouquinho mais caro Eu vender na feira né Eu vou tentar ver isso Vou tentar ainda pedir pechinche ainda Pra ver se eu vendo mais caro ainda Do que é pra vender Então eu tô Tô ansiosa agora Olha só Hoje é dia de feira Quarta-feira Quinta-feira Todo dia é feira É dia de feira Tá gente Vou elogiar ela Depois eu vou pedir a pechincha Porque eu sou desse Ela é minha amiga agora Será que ela vai negar Tá com sono gente Tá caída de sono Mas a gente precisa A gente precisa De dinheiro Tá Vamos lá Ô por favor Você está linda hoje Seu vestido está lindo Então Eu queria te perguntar Se eu Uma pechinchinha Só um pouquinho Tá bom Aí aceitou Tá Aceitou Agora vamos 25% de lucro Não tô acreditando Ah não gente Esses peças Que eu não vou vender Não Olha aqui Eita Vocês me falaram aí Que Não tá dando Vocês falaram Que é só clicar sim Que ia Mas não dá não Vou ter que clicar várias vezes Gente Só com as campanulas Ó 273 simoleons Só com elas Com os cogumelos Ficou 403 Viu Vou vender esse negócio Gelatina também Gente Ninguém compra Esse aqui Né Vou botar as margaritas As margaritas são pouquinhas Agora o morango Eu vou sofrer 619 Gente De margarita Deixa eu ver se tem mais Gente É tanto morango Que eu só consegui Colocar 99 E já deu 1.906 Meu Deus Ainda cumpri aqui O negócio Ter 20 mil Não É Eu cumpri o outro Negócio E vim pra esse Eu tô com 725 pontos Meu Deus Eu preciso de 2.500 20 mil Reserva Olha Pra ganhar 25 mil Já ganhei 15 Deixa eu ver se dá pra vender Ai Já diminuiu a margem de louco Saco 10% Mas não tem nada não Vou tentar colocar o resto Dos morangos Gente Que é morango demais Aqui Pronto Agora vai dar 990 11.732 simoleons Tá gente Meu Deus Vou encerrar Vou encerrar Porque não dá Não dá Já deu Tá No próximo episódio No próximo episódio A gente já vai De a gente chegar muito perto Falta 9 mil só Então vendendo as coisas Que a gente tem Vou tentar pescar em off Tomara que eu peça Alguma coisa valiosa A gente vende na mesinha Tamo feito Então muito obrigado Por ter nem visto tudo Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Que agora eu vou curtir A riqueza Ho 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 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL